Eu e a equipe partimos em busca de criaturas noturnas. E embora o diabo espinhoso só esteja ativo de dia, há outros animais que podemos encontrar. E parece que eu achei uma das cobras mais perigosas do Outback. A víbora da morte. Mario! Cara, tem uma cobra. Achei uma cobra, com certeza. Pode ser uma víbora da morte. Só dá pra ver uma parte das coxas dela, bem ali. Olha ali. É uma víbora da morte? É, uma víbora. Olha a cara dela, bem ali. Ah, tá ali. Ah, eu sei o que é isso. É um lagarto sem pernas, não é? É mesmo um lagarto. É mesmo um lagarto sem pernas. Então, tudo bem. Totalmente não peçonhento. Olha só. Mas as cores são parecidas com a da víbora da morte, não é? É, nunca se sabe. Mas isso, com certeza, nem é cobra. Quem diria? Eu tava aqui pensando. A minha mente tá no modo cobra peçonhenta. E por esse motivo, eu não agarrei a cobra. A coisa mais importante que você precisa lembrar na Austrália é que existem mais cobras peçonhentas do que não peçonhentas. Mesmo algo que pareça despretencioso pode ser venenoso e matar. Mas vamos mudar de assunto. Isso aqui é mesmo um lagarto. Um lagarto sem pernas. Eu vou pegar ele agora. É totalmente seguro. Prontinho. Isso é fantástico. Que tal, hein? Que criatura mais bizarra. Uau. Olha o design dele. Eles vêm numa variedade de formas, tamanhos e cores. Acredito que esse seja o lagarto Lealis burtonis. E essa talvez seja uma das espécies de répteis mais comuns em toda a Austrália. Parecem tanto com cobras que muitas vezes são erroneamente identificados como elas. Você pode ver por que é chamado de lagarto sem pernas. Só preciso segurá-lo assim e você não vê absolutamente nenhuma perna. Mas eles têm pequenos resquícios de pernas. Pequenas pernas vestigiais que parecem abas de pele. Partes vestigiais do corpo, como as pernas desse lagarto, são características anatômicas que não têm mais propósito na forma atual do animal. Com o tempo, essas partes se tornaram cada vez menos necessárias e ficaram praticamente inúteis. Tudo parte da evolução que esses lagartos passaram para sobreviver nesse ambiente arenoso. Notem o design da cabeça. Tem uma forma triangular. Essas criaturas são terrestres, caçam no chão ou até mesmo fossoriais, caçando através de folhas e arbustos, procurando insetos, aracnídeos e outros lagartos. Acreditem se quiser, esse carinha come lagartixas e outros lagartos. O que fazem é ficar à espera, mexem a língua, sentem uma lagartixa se aproximando. E assim que isso acontece, saltam e agarram. Eles têm uma mandíbula muito forte e esmagam o crânio da lagartixa e aí engolem todo o corpo. Então, ele tem muitas semelhanças com cobras, mas na verdade é só um dos lagartos mais bizarros que vocês podem encontrar. Algumas das diferenças principais entre cobras e lagartos sem pernas é que os lagartos têm orifícios auditivos. Vocês podem ver os orifícios na parte de trás do crânio. E os olhos são bem pequenos. Eles têm uma boa visão por serem noturnos, mas têm um corpo muito aerodinâmico e quase parece que é completamente liso. E como muitas espécies de lagartos, eles são capazes de perder a cauda. Eu preciso ter muito cuidado. Dá para ver que a cauda começa logo depois da cloaca. Esse é o comprimento da cauda deste lagarto. Vejam que cauda longa ele tem. É metade corpo e metade cauda. Tá certo. Vamos colocar você de volta na areia para ver como você desliza. Legal. O lagarto vai continuar caçando. E nós vamos ver o que mais podemos encontrar. Cadê meu pincel herpetológico? Ah, está aqui. Na manhã seguinte, vamos ainda mais para o sudeste, até uma área conhecida como Centro Vermelho. Considerado o coração do Outback, esse deserto vermelho com suas dunas ondulantes é o apta ideal para os diabos espinhosos. Nada é mais empolgante do que procurar o lagarto que os entusiastas de répteis consideram uma joia do Outback em uma área que parece outro planeta. Este é um contraste muito legal. O vermelho e o azul. Uau! Deve ser um dos lugares mais legais em que já passamos. Exceto pelas plantas, parece que nós já estamos andando em Marte. Olha só! Uh! Uh! Isto aqui é a cara do Outback. Até onde a vista alcança, é deserto intocado. Pronto, o sol está começando a baixar. A temperatura está perfeita. Lagartos, cobras, qualquer coisa que está por aqui vai começar a se mover. E temos uma brisa ótima soprando agora. Então vamos seguir este caminho e tentar avançar mais por aqui. É a primeira vez que exploro um lugar como este. É a areia mais fina que eu já pisei na minha vida. Parece exatamente o que você imaginaria ser a superfície de Marte. Essas ondulações são do vento subindo pelo topo da duna. E o perfeito do vento é que, enquanto ele se move, elimina todas as trilhas na areia. Quer dizer que todas as trilhas que encontrarmos hoje devem ser relativamente recentes. No entanto, encontrar o animal será um desafio um pouco maior, especialmente com esses arbustos densos. Vamos descer o morro e continuar procurando. Encontraremos pegadas de animais e isso nos ajudará a achar as criaturas. Os diabos espinhosos são incrivelmente difíceis de achar. Além de serem pequenos, chegando a 20 centímetros no máximo, também se camuflam perfeitamente. Eu acredito que, quando se trata de localizar um animal, primeiro você precisa estar em sintonia com o ambiente dele. Tem uma toca aqui. Sem dúvida alguma, é uma toca nova que está sendo usada. Dá para ver as marcas de cauda do lado de fora e a areia está bem leve e fofa. Tomara que a lanterna ilumine bem as profundezas lá embaixo e a gente possa ver o que tem lá. Uou! Olha só! Está vendo alguma coisa? Um camundongo. Não acredito. Ele acabou de se enfiar para dentro. Você não vai conseguir ver. Iluminei com a lanterna, vi grandes olhos negros e ele fez... e voltou para dentro. Esse camundongo deve estar sentindo que o sol está se pondo e quando escurecer ele vai sair para começar a caçar.